A segurança foi reforçada na BR-070. Todos os carros são revistados na entrada ou saída dos distritos de Cocalzinho de Goiás. Na região de Girassol, a movimentação de policiais foi intensa nessa quarta-feira, tanto por terra quanto pelo ar. 35 fazendas estão sendo monitoradas 24 horas por dia, por todas as forças de segurança do Estado. Mesmo assim, os moradores estão com medo. Para vocês terem uma ideia do terror que está aqui em Edilândia, essas crianças deveriam estar em casa, na zona rural. Elas estão estudando online devido à pandemia, mas a mãe delas trabalha em um escritório de internet. Você teve que trazer as crianças também para a cidade, porque lá não dá para ficar. Sim, todos nós estamos aqui na cidade. A gente está na casa da nossa cunhada, né? Já desde segunda-feira a gente está aqui. Estava me contando que você precisou levar alimentos para os animais lá da fazenda. Sim, a gente precisou ir lá pôr comida, né? Para os porcos lá, para os animais lá e prender os bezerros, né? E buscar roupa, que a gente estava sem roupa já, né? Aí quando a gente chegou lá, o rapaz foi com a gente, foi na frente, aí viu que a porta estava aberta. A porta foi arrombada por eles lá. Sentiu falta de alguma coisa? Sim. Não tinha os biscoitos que tinha lá, não estavam lá. Ele levou, provavelmente. E tinha uma sandália, só de um pé, do lado de fora, como se tivesse saído fugido. A cada hora, o cerco se fecha, ainda mais contra Lázaro Barbosa, de 33 anos, que há oito dias foge da polícia. A última vez que Lázaro foi visto foi nesta terça-feira, quando ele invadiu uma propriedade rural, fazendo um casal e uma menina de 15 anos reféns. Depois de uma troca de tiros com policiais, Lázaro conseguiu fugir mais uma vez. O militar foi baleado, mas foi socorrido e passa bem. Lázaro tem uma extensa ficha criminal. Ele teria começado a praticar crimes em 2007. E de lá pra cá, nunca parou. Contra ele, existem três mandados de prisão em abertos por assassinato na Bahia. Aqui em Goiás e no Distrito Federal, ele tem passagens por roubo, furto, estupros, assassinatos. E tudo isso veio à tona, depois que ele matou toda uma família em uma fazenda, em Ceilândia, também no Distrito Federal. Logo depois, ele fugiu pra Goiás e vem causando pânico na região de Cocalzinho. Nunca teve um caso desse e aqui está todo mundo assustado, porque nós estamos trabalhadores rurais e vivemos aqui na fazenda. E nós largamos a fazenda por causa desse indivíduo, né? Porque preocupa, né? Nós, né? Então, vamos lá.